Há poucos dias aqui no canal a gente estava discutindo o aumento de imposto de importação para produtos abaixo de 50 dólares através do ICMS. E agora já vem essa outra bomba, meus amigos. Reforma tributária. Futuro imposto sobre consumo vai incidir sobre compras internacionais. O importador brasileiro, aliás, o brasileiro não tem um dia de paz. Vou resumir o que está acontecendo para você compreender. Há algum tempo já se fala sobre uma possível reforma tributária aqui no país. E um dos motivos dessa reforma tributária, se não o principal, é simplificar a cobrança de impostos, reduzindo um monte de imposto para um só. Ou seja, se eu compro um produto como esse e tem mais de um imposto sobre ele, ao invés de eu pagar um a um separadamente, eu pagaria um imposto único, se chamaria IVA. Ou também, como já está sendo chamado, o IBS, que basicamente é um imposto sobre bens e serviços, que viria para substituir o ISS, o ICMS, o PIS, o COFIS. A forma que essa reforma tributária vai ser implementada ainda está sendo discutida. Isso porque um dos outros objetivos da reforma tributária é buscar uma equidade, uma distribuição mais justa da carga tributária. Para favorecer o estímulo econômico, para crescer o país, gerar uma competitividade maior entre os mercados e tornar o sistema tributário o mais transparente possível, uma vez que vai reduzir aquele montão de imposto, então já vai ficar mais fácil coletar as informações da carga tributária do país. Bom, a gente está falando do objetivo que foi divulgado pelo governo, então uma coisa é a teoria, nós sabemos muito bem como funciona a prática. Muitas das intervenções governamentais, muitas das vezes, vão na contramão desse objetivo. E aqui nessa notícia nós temos uma prova de que demonstra isso que eu falei com maestria. Todas as notícias relacionadas à importação recentes me levam a crer que o Estado, que o governo brasileiro, não está interessado no brasileiro comprando produtos lá de fora e trazendo aqui para o Brasil. Atualmente, a importação para pessoas físicas no varejo tem funcionado da seguinte maneira. Se eu vou comprar um produto que custa mais de 50 dólares, eu recebo uma taxa que vai incidir sobre 92% do valor desse produto, isso contando com frete e tudo mais. Quando a gente soma os impostos, que seria 17% de CMS, mais 60% de imposto federal, as contas acabam fechando em 92%. Não me pergunte como, tá? É a matemática tributária do nosso país. E hoje, quando nós vamos comprar um produto? Os produtos abaixo de 50 dólares têm uma cobrança apenas do ICMS, então não tem um imposto federal, o que deveria custar 17%, afinal é alíquota, mas na prática acaba custando 20% para os consumidores. O que nos dá a possibilidade de achar vários produtos bons e baratos mesmo do chinês, como por exemplo, um projetor aqui, 235 reais. Por exemplo, um kit com três fones da Lenovo, se os fones são vendidos aí a 90 reais aqui no Brasil, por aí, você paga 32 reais em cada da China, isso porque a gente consegue, por exemplo, comprar esse produto lá de fora, direto do chinês, que cobra menos, e ainda tem isenção do imposto federal. Eu posso virar à noite aqui mostrando produtos bons e baratos, tanto que é o foco do canal, mostrar produtos bons e baratos, além de falar de informática. Basicamente, essa mudança na importação foi implementada no dia 30 de agosto de 2023. Demorou um tempo para os marketplaces se adequarem, só que quando isso foi implementado, a gente pode dizer que a nova regra da importação matou aí uns 90% ou mais do mercado de possibilidades que a gente podia trazer lá de fora. Como assim, Fafá? Explica melhor. Vou praticamente desenhar para você entender. Por exemplo, vamos pegar aqui esse processador, né, que é usado para montar um computador. Ele hoje aqui no AliExpress está mil reais e setenta e sete. Com o padrão antigo de importação, eu compraria esse processador pagando esse valor e quando ele chegasse na Receita Federal, ele seria fiscalizado pelo fiscal, podendo ser taxado ou não. Então o fiscal ia decidir ali se ia me taxar e o valor médio que eu pagaria de taxa. Muitas das vezes, mesmo eu podendo ser taxado, principalmente comprando produtos mais caros, a taxa ficava mais baixa do que o valor do produto. Então, às vezes, a taxa ficava bem abaixo ali de 60%. É claro que, em algumas ocasiões, a taxa acabava saindo 60% para mais, mas a maioria dos produtos acabavam passando sem taxa. Aqui no Brasil, esse processador está custando R$ 1.999. Está tudo certo, né, que ele vai vir com um cooler box junto, mas mesmo assim é uma diferença de preço bem gritante. Então poderia muito bem vir aqui, ó, no anúncio da China comprar o processador. Beleza, se eu fosse taxado, eu topava correr esse risco porque tinha uma alta probabilidade de chance de compensar. Porém, com o imposto agora do Remessa Conforme, quando eu clico para comprar, daí vem o preço real, cara. Esse produto acaba custando R$ 987 a mais, isso só porque ele superou o valor de R$ 50, o que eu considero um imposto abusivo até, porque o Brasil não produziu nada desse processador. Basicamente, o brasileiro paga imposto para tudo, imposto de renda, imposto para receber o salário mínimo, no caso, você não paga imposto de renda. E daí, na hora que eu vou comprar, eu tenho que deixar aqui, cara, R$ 987 para o governo brasileiro, cara. Sendo que, no valor aqui de R$ 1.077, que é o valor do processador, a gente tem a mão de obra da produção da empresa, do cara que comprou para revender, dos funcionários e tudo mais. Então a distribuição de lucros aqui está muito desigual. O Brasil, né, o país, ele não está entrando com nada, né, ele não tem risco nenhum, aqui na venda do produto, ele leva a maior parte, se você comprar um produto desse na China, e o vendedor ainda tem todos os gastos dele, todo o investimento e toda a divisão de renda, como, por exemplo, até o AliExpress levaria uma parte aqui. Ou seja, é muito caro. Por que eu mostrei isso tudo, cara? Porque há quem defende o imposto de importação, só que não faz sentido ser da forma que é. No caso dos produtos abaixo de R$ 50, apesar do imposto ainda acabar saindo caro, a gente pode dizer que é uma alíquota um pouco mais justa, que não inviabiliza a compra. Pelo contrário, a gente compra aqui até feliz, cara, tranquilo. Ó, via de exemplo, né, um projetor que custa R$ 226 hoje, se a gente clica para comprar aqui, usando uns descontinhos aqui da plataforma do AliExpress e tudo mais, acaba tendo ali R$ 40 de imposto. Então, é um dinheiro relevante? É, mas é um dinheiro, assim, que não inviabiliza. Porém, com o imposto único que o Brasil está querendo implementar, eles querem atacar, eles querem mudar, principalmente, esses produtinhos na faixa ali abaixo de R$ 50, que são, basicamente, os únicos produtos importados que são vantajosos de comprar agora. O varejo nacional, ele não está conseguindo competir com esses produtos na categoria abaixo de R$ 50, e eu até compreendo por quê, porque da China vem muito mais barato e a gente sobrevive disso aqui no canal. Inclusive, o varejo tem pressionado o governo a aumentar os impostos, né, coisa que o governo já nem gosta, né, gente? Claro que eu estou sendo bem irônico. Então, basicamente, com a reforma tributária, o governo, ele quer passar a recolher uma alíquota padrão das encomendas abaixo de R$ 50, que vai ser o IBS e o CBS, que é, basicamente, a alíquota unificada, que junta tudo. E a estimativa é que isso faça as encomendas abaixo de R$ 50 passarem a ter uma cobrança de impostos médias de 26,5%. Então, para a gente falar de um jeito mais compreensível, a isenção acabaria, né, a isenção das encomendas abaixo de R$ 50, o que, com certeza, vai subir o preço delas, tornando elas com um valor menos competitivo para forçar você a comprar aqui dentro do Brasil. Levando em consideração que a gente acaba pagando 20% de imposto numa alíquota que, teoricamente, é de 17%, então, seguindo essa lógica, o aumento para o bolso do brasileiro, ali na real, seria de 36%, o que seria 16% a mais de imposto do que a gente paga atualmente nas encomendas abaixo de R$ 50. A transição da implementação desse imposto ainda está sendo discutida, mas presume-se que isso deva acontecer lá em 2026, porém, pode acontecer antes. E a coisa mais estranha é que eles querem aplicar um imposto único nos produtos abaixo de R$ 50, mas os produtos acima de R$ 50, eles querem manter a taxa de 92%, né, então eles não querem mexer nesse caso, aí o imposto vai ser separado. Bem conveniente, né? Se essa reforma baixasse as taxas dos produtos que custam acima de R$ 50, talvez a importação continuaria fluindo muito bem no Brasil, porque abriu um leque muito grande de opções para nós, novamente um leque que foi removido recente. Para ser muito sincero com você, eu não gosto de trazer esse tipo de conteúdo aqui no canal, porque eu fico triste de falar, e eu tenho certeza que você assistindo também fica triste. Eu gosto de produzir conteúdos bons que te deixam feliz. Só que infelizmente, como a gente trata muito de importação aqui no canal, a gente importa muita coisa, é um tema que a gente não pode deixar de falar. Quero deixar bem claro que eu não apoio qualquer aumento de imposto, não só na importação, como em nenhuma das áreas do país, uma vez que nós não estamos notando como um brasileiro, uma melhora na qualidade de vida no contexto geral, principalmente para quem importa. Não sei qual a sua bolha, né, não sei o que você vive no dia a dia, mas principalmente para quem gosta de importar. Os aumentos de imposto estão tão alarmantes e num ritmo tão acelerado, Meus amigos, se a gente não protestar, a importação vai ser extinta no país. A importação é muito importante hoje, porque ela está fazendo uma concorrência muito grande com os varejistas brasileiros, que não podem mais meter a mão no valor aqui dos produtos, eles não podem fazer cartel, porque tem um chinês abaixando o preço. Você está me entendendo? A gente tem uma concorrência muito forte lá fora. Inclusive, tem muita gente que compra do chinês e revende aqui dentro, não tem problema nenhum, quem não quer importar, compra aqui dentro. Mas do jeito que as coisas estão andando, o brasileiro, que tem um poder econômico relativamente fraco em relação ao custo de vida, vai regredir cada vez mais. Então o Brasil vai voltar 10 anos atrás, cara. A gente não vai ter acesso a muitas tecnologias, muita coisa legal. Se você acredita que o aumento do imposto vai ser para um bem maior, você deveria repensar muito, cara, os seus conceitos. Eu não estou aqui discutindo nesse vídeo se você é de esquerda, se você é direita, mas você é brasileiro e a gente está vendo os impostos subindo, o salário não está valendo a mesma coisa, porque as coisas estão ficando mais caras. Ou o Brasil acorda ou ele se prepara para viver um futuro miserável. Essa parte final aqui é a minha visão, ok? Você pode pensar diferente, tudo bem, ninguém está brigando aqui. Se você gosta do meu conteúdo e apoia, sua inscrição é fundamental. Em tempos difíceis, nós precisamos nos unir. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais.